Olá cervejeiras e cervejeiras, vocês conhecem o estilo Session IPA? Hoje nós vamos falar sobre a cerveja que é referência nesse estilo, a All Day IPA da Founders. Logo depois da vinheta. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o estilo Session IPA e sobre a referência à All Day IPA da Founders. A Founders é uma cervejaria americana de Grand Rapids, Michigan. Ela foi fundada em 1997 e sempre foi conhecida por suas cervejas com alto teor alcoólico e alta classificação, como por exemplo a Breakfast Stout e a KBS. Em 2010, a Founders criou a All Day IPA. Essa criação não só colocou a Founders no mapa cervejeiro, como também catapultou o estilo Session IPA. Sem dúvida nenhuma, essa cerveja All Day IPA é um expoente no estilo Session IPA. O conceito por trás de uma Session IPA é conseguir manter todas as características sensoriais de uma IPA com uma potência alcoólica menor e também um amargor um pouco menor. Dessa forma, temos uma cerveja para beber o dia todo, todos os dias, All Day. Atualmente, a Founders é de propriedade da espanhola Marrol São Miguel. Mas vamos à degustação? Antes da degustação, sempre, se você está curtindo esse vídeo, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário também, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para não perder nenhum vídeo novo meu. Aproveita, me segue no Instagram também e compartilha esse vídeo aí com seus grupos. O copo ideal para degustação de uma Session IPA é semelhante, a mesma coisa que um copo de uma IPA tradicional. Então, a gente vai aqui de IPA Glass nesse momento. Essa é uma cerveja aqui que tem, como eu já falei, 40 de IBU. Ela tem uma graduação alcoólica inferior a uma IPA comum, então ela tem 4.7 de teor alcoólico. O visual dessa cerveja aqui é simplesmente lindo. É aquele acobreado, brilhante, uma cerveja translúcida, formação de espuma aqui, média baixa, com boa permanência também. Essa cerveja aqui está em torno de 2 a 4 graus de serviço e o aroma, cara, invade nesse momento aqui. Ela já invade aqui o estúdio, sem dúvida nenhuma. O que a gente vê aqui, geralmente é uma potência bem interessante aqui de goiaba, de maracujá, de toranja, de tangerina. Perceptível também um pouco de abacaxi, mas aquele abacaxi bem já maduro, quase passado já. Não é aquela potência de frutas como você está acostumado, por exemplo, nas Raze IPAs, nas New England IPAs. Isso aqui vai mais para as clássicas West Coast IPAs americanas. Vamos aqui, um sabor. É perceptível, claramente, de novo, essa potência aqui de frutas tropicais e isso bastante equilibrado mesmo. Então a gente percebe aqui, mais uma vez, o abacaxi, como eu falei, quase passado. A toranja é bem característica. Toranja e tangerina são bem fortes nesse sentido. O maracujá, bem mais discreto. É perceptível também o sabor do lúpulo. Aquele que a gente chama de denque, mais herbal, especificamente, nessa cerveja. E é engraçado que o álcool nessa cerveja não é perceptível. É um álcool bastante equilibrado. Ela tem 4.7. É uma cerveja exatamente para isso. É uma cerveja, como a gente chama, uma Session IPA. Para ter mais essa sensação de uma cerveja mais leve para se beber. Esse amargor da All Day também, como eu falei, não é um amargor agressivo. É um amargor muito agradável mesmo, permanente na boca. A harmonização de uma cerveja dessa se assemelha à harmonização de uma IPA. E eu diria que ela harmoniza muito bem, por exemplo, com uma pizza calabresa e com queijos um pouco mais fortes também. Em termos de preço, essa é uma cerveja que você deve encontrar aqui no Brasil na faixa dos 20 reais. Lembrando que nos Estados Unidos uma cerveja dessa custa em média 1 dólar. Minhas considerações finais? Eu diria que essa é uma cerveja aqui extremamente bem equilibrada. Como eu falei, é uma cerveja para você beber de quantidade todos os dias. É uma cerveja que se a gente tivesse acesso a ela a um preço melhor aqui no Brasil, eu teria ela com certeza todos os dias em minha geladeira. Agora eu quero sua opinião sobre a Founders All Day IPA. Você já bebeu essa cerveja? O que é que você achou do estilo Session IPA? Você já bebeu outras cervejas no estilo Session IPA? Qual é que você bebeu? Qual é que você gostou mais? Deixa aqui os seus comentários e boas degustas!